Oh glória, aleluia, para nada vem Jesus, sou liberto e nos segue nessa... Hoje, dia 19 de novembro de 2023, o projeto Inologia Cristã homenageia o pastor Gedeltir Victorino Teixeira Gueiros, que completa 92 anos de vida. Um breve resumo biográfico do pastor Gedeltir Gueiros pode ser acessado no site Inologia Cristã www.inologia.org.br Ao Cordeiro, glória e honra por essa vida que tem trabalhado incansavelmente pela causa do Evangelho e em especial pela valorização do louvor a Deus. O Cordeiro, glória e honra por essa vida que tem trabalhado incansavelmente pela voz de Deus. A Cordeiro, glória e honra por essa vida que tem trabalhado incansavelmente pela causa do Evangelho. O Cordeiro, glória e honra por esse lado. O Cordeiro, glória e honra por essa vida que tem trabalhado incansavelmente pela stationary matециções do evangelho.